Muitos de vocês aí em casa devem reconhecer esta sigla que está aqui nestas luvas, SBFootball, e também que são as luvas NoGolZen. No entanto, isto é uma marca que no início se dedicou exclusivamente à fabricação de luvas, mas também tem material para jogador de campo. E eu, recentemente, numa espécie de desafio que fiz com o colega que é responsável pela marca, o Pedro, pedi-lhe que me fizesse um pack para treino, treino para inverno, para jogador de campo. Por isso aqui tenho a mochila já com os produtos todos, e o que vamos fazer hoje é um unboxing de tudo o que o meu colega Pedro me enviou para mim para como se eu fosse fazer um treino de futebol. Portanto, se queres saber o que é que tenho dentro desta mochila, fica comigo para o vídeo. Vamos então abrir a mochila e ver o que é que temos dentro da marca da SBFootball. Portanto, para que fique no contexto, antes de eu começar mesmo a abrir, que é que estou aqui um bocado entusiasmado, não se esqueçam que eu não sei o que é que está aqui dentro. Portanto, há coisas da SBF que eu sei que acham os preços, portanto, eu vou poder comentar-vos em detalhe o produto a nível técnico, mas a nível de preços, se me falharam algum ou outro preço, eu vou pôr no final e vou indicar mesmo na descrição todos os produtos um por um com os preços que é para vocês aí em casa possam ver, tá bem? Portanto, então vamos começar. Vamos abrir aqui. E aqui temos então uma sueta de jogador de campo, que é para poder treinar, ou seja, tem manga comprida, que é mesmo para inverno, eu pedi especificamente que fosse um pack de inverno, tá bem? Portanto, isto é uma sueta que está preparada para treinares agora no inverno, com manga comprida, é um material que não é assim muito pesado, se chover, vai poder ser que absorva um pouco de água, mas também não vai ser essa grande absorção que tu estás a pensar, portanto, é algo que te vai ajudar a manter-te quente e também a manter a temperatura corporal e também a manter-te seco, portanto, não te preocupes. Seguimos então com o unboxing, as calças de treino da SP Football. São umas calças que estão também em material muito leve, muito leve e ligeiro, que é para poder-te mexer bem enquanto estás a fazer os exercícios rápidos e tudo, tem cintura dupla, que isto é bom para a cintura também não estar sempre a cair ou a levantar, que estás sempre a medo de um trem estar a puxar as calças para cima ou para baixo, e tem uma coisa que eu gosto imenso, vou poder mostrar aí a casa a vocês, o punho das calças, ou seja, a parte final, é assim muito afunilada, ou seja, o que é bom para que tu fica mesmo justo às pernas e vais poder também ter a bota, a tua esteira, livre de interferências, portanto, também mais um ótimo produto e rendimento para jogador de campo da marca da SP. Agora chegamos aqui a uma parte interessante, meias de treino, ou seja, as meias que se colocam, não a meia de jogo, mas a meia pequena, eu sempre já referi noutros vídeos, a importância aqui é ter uma meia de alto rendimento para quando estás a jogar futebol, mais necessariamente uma meia que tenha um pequeno nível de assim já de grossura de algodão na parte da planta do pé, que é para que tu possas evitar bolhas e também roçaduras incómodas. Isto é um produto de alto rendimento também da Futebol Emotion, da marca SP Futebol, e estas são R$19,95, acho que está a ter saído de cor, porque já me comprei umas. Portanto, seguimos. Ora, aqui temos camisola compressiva e térmica. Atenção aí em casa, porque já muitas vezes, também já comentei nas redes sociais, há diferença entre térmica e térmico compressiva, ou seja, esta camisola da Futebol Emotion até é um pouco cara. Pronto, pouco cara não, para a qualidade que tem não é cara, mas muitos de vocês já comentaram que é muito cara para a marca que é. No entanto, é a única camisola no mercado que tem duplo efeito compressivo e térmico a um preço inferior a 50€. Já esta camisola custa R$39,95 e com efeito térmico ou compressivo. Térmico vai-te ajudar a manter a temperatura de calor, seja inverno ou verão, porque muitos jogadores profissionais no início da pré-temporada usam camisola compressiva para manter a temperatura corporal e também evitar lesões. Está bem? Já nisto aqui. Seguimos então. a parte de baixo também do pack vai ser umas calças também da mesma cor e as calças não me recordo do preço, portanto perdoem-me, o preço das calças vou pôr no final também do vídeo. Está bem? São umas calças assim idênticas, são muito afuniladas também para ficarem mesmo justas ao corpo. Está bem? Portanto, da mesma cor, aqui o Petro também o que fez foi introduzir da mesma cor, mas é o mesmo material. Material de dupla densidade térmico ou compressivo. excelente para manter também a temperatura corporal no inverno agora e também no verão. No verão pode ser que seja um pouco mais duro usar as calças, mas no entanto também podes usar, porque é certo e sabido que muitos jogadores profissionais na pré-temporada usam. agora chegamos aqui à parte mais específica e uma parte que eu, quando estou nos balneários e atualmente vejo no balneário dos meus companheiros, coisas que nem imagino. Uns slips de futebol para o homem. E porquê uns slips de futebol específicos para o homem? porque muitas vezes vejo companheiros meus e costumava ver companheiros meus a usar... está difícil de abrir... a usar aquela cueca antiga que tu estás sempre a fazer este gesto em meio do jogo, a tirar assim e isso não tem nada. E além disso, é algodão. Se estiver a chover em sopa e vais ficar com uma má sensação. Ao passo que este slip é um slip adequado para futebol, para o homem. Também existe em porção feminina. Se tiver algum jogador a ver o vídeo, há uma porção feminina também. E é uma microfibra que vai ficar elástica, vai ficar justa a ti, a tua zona corporal, a cintura e não te vai poder dar nenhuma interferência. Portanto, outro produto de alto rendimento da Futebol Emotions SP. Chegamos aqui, temos canoeiras. Canoeiras SP Aldin. Estas canoeiras são 20€, que eu sei que sim. Vêm com meia de fixação. Anatomicamente desenhadas para a perna esquerda e perna direita. É um produto que, tecnicamente, existe um produto melhor na Futebol Emotions. Custa cerca de 80€, mas no entanto estas, por 20€, são anatómicas, trazem as meias e o material também é bom. Portanto, tem uma coisa que também gosto muito. É a parte aqui da espuma no interior, que também ajuda a que a canoeira fique mais fixa. Portanto, também muito bom por parte da SP. Bem, já estou a ficar aqui sem espaço. E terminamos com um produto para... Produto para final do treino. Ou seja, o pack está completo com a primeira capa, segunda capa, com as meias, as canoeiras. A capa mais importante para mim é a interna. E temos aqui um pack, porque até é algo que vocês, de absoluta, não devem ter visto ainda na Futebol Emotions. São as meias de recuperação para pós-treino. O que é que são as meias de recuperação para pós-treino? É uma meia que tu poderás colocar, quando terminas o treino, nas tuas pernas, não deves deixar as meias mais de... Deves deixar sempre entre 3 e 6 horas, nunca mais do que isso, porque estas meias o que vão fazer é ajudar-te a reativar a circulação sanguínea, a voltar ao normal que estava antes do treino, ou seja, o que vai permitir uma recuperação mais rápida e veloz para ti, sem que te ilusiones. E, chegamos ao fim. Aqui na parte do caixão, não há e-botas. De momento, não há e-botas da SPFootball. É algo que vamos ter que esperar para ver. E este é o pack que o Pedro me enviou. Não sabia realmente quais eram os produtos, apenas os conheço, conheço todos, como é óbvio, são produtos de alto rendimento para o jogador de campo, algo que vocês em casa provavelmente não estavam a associar à marca SPFootball, porque a marca, como nasceu para guarda-redes, vocês não associavam a ser também algo para o jogador de campo, mas foi uma boa surpresa que o Pedro me montou, e espero que tenha sido útil a vocês para vos dar a conhecer um pouco mais a marca. Portanto, se vocês também gostaram do vídeo, dê like, dê like, subscreva o canal, dê também uns comentários para ajudar-nos a crescer, e vemos na próxima! Tchau!